Olá, estamos de volta com informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Rússia, onde ela participa da sétima cúpula do BRICS na cidade de Ufá. Após a sessão plenária da cúpula, os líderes dos países integrantes do bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul participaram de cerimônia de assinatura de atos. Os cinco países firmaram acordos de cooperação cultural e instituíram a criação do site Conjunto do BRICS. O foco dos debates da cúpula é a criação do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e a situação econômica mundial. Os líderes buscam soluções para aumentar o comércio e os investimentos entre os países do grupo. Para o governo brasileiro, reforçar as parcerias entre os países do BRICS será importante para enfrentar a crise econômica mundial. O repórter João Pedro Neto está na Rússia e traz outras informações. O tema da cúpula este ano é parceria dos BRICS, um fator pujante do desenvolvimento global. Juntos, os cinco países que compõem o grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm uma população de cerca de 3 bilhões de pessoas. Mais de um quarto de todo o território do planeta fica nesses países que juntos registraram um produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas num período de quase 17 trilhões de dólares no ano passado. E além da atuação conjunta em foros multilaterais, como no G20, os membros dos BRICS têm ampliado a cooperação dentro do grupo, o que já envolve dezenas de áreas, como agricultura, ciência e tecnologia, segurança da internet, saúde e turismo. Um dos resultados é o crescimento do comércio entre os membros, o que num período de 10 anos aumentou mais de 900%, chegando a 276 bilhões de dólares em 2012. Aqui em Ufá, além de encontros entre os líderes, vai ser feita uma declaração à imprensa durante a cúpula, que acontece no período em que a Rússia está à frente da presidência do grupo. De Ufá, na Rússia, João Pedro Neto. Os chefes de Estado e de governo do BRICS também se reuniram com outros países convidados para a cúpula. O principal objetivo da reunião foi discutir a expansão das relações comerciais dos integrantes do BRICS com os países membros e observadores da Organização para a Cooperação de Xangai e da União Econômica Eurasiática. Estes dois grupos têm a proposta de aprofundar a integração econômica e política entre si, além de promover a cooperação na área de segurança, com o objetivo de combater o terrorismo na região. Ainda em Ufá, a presidenta Dilma Rousseff participou de encontros bilaterais. A primeira reunião foi com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Os dois países mantêm relações diplomáticas desde 1992. Os presidentes conversaram principalmente sobre as relações comerciais entre Brasil e o país, que fica no leste europeu. A presidenta Dilma Rousseff também teve um encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. Em reunião de trabalho com suas equipes, eles discutiram propostas para reforçar as relações comerciais. Dilma Rousseff destacou a importância da parceria estratégica e o planejamento de investimentos com a China. Uma das características é que nós temos conseguido fazer duas coisas, estabelecer um planejamento de médio prazo e também buscar colher os frutos mais rápidos da nossa parceria. Eu queria também dizer que eu terei imenso prazer em visitar a China novamente em 2016. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu ainda com Jacob Zuma, presidente da África do Sul. Os dois países mantêm parceria estratégica desde 2010. A pauta das relações bilaterais envolve administração pública, agricultura, ciência e tecnologia, comunicações, defesa, energia, meio ambiente, saúde e segurança alimentar, entre outros temas. O comércio com a África do Sul, que é formado por produtos primários e industrializados, cresceu aproximadamente 300% em pouco mais de uma década. Outro encontro bilateral foi com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A Índia está entre os dez principais parceiros comerciais do Brasil. Entre 2010 e 2014, o comércio com o país cresceu quase 48%. Passou de 7 bilhões e 700 milhões de dólares para quase 11 bilhões e meio. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Rússia. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto